Vai sobrar a mulher! Vai lá de outros, vamos! Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu pego, vai ser o que a gente quer Um salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu pego, vai ser o que a gente quer Um salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher A sua foda vai esmeralda, a sua foda se pega A mulher é a paz bonita, a mulher é o que a gente quer A mulher é o que a gente quer, a mulher é o que a gente quer Eu só vou ser isso aqui, um pouco, a gente vai rolar Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu pego, vai ser o que a gente quer Um salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu pego, vai ser o que a gente quer O salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pelo que eu pego, vai ser o que a gente quer O salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher O salão, um pouco, a gente vai sobrar a mulher Le z��게요, você vai sobrar a mulher Chegou a hora, irmão, vai conversar Pode chegar, pode chegar Pode chegar Pelo que eu pego, beleza, que eu pego O salão que o povo morre vai sobrar, oh yeah Tira o trabalho, vai lutar com tuas Pôr-te-mear, pôr-te-ná Pelo que eu vejo, vai ser unha de futebol O salão que o povo morre vai sobrar, oh yeah Super, merci beaucoup, très, très bien chanté, ça c'est bon? Pôr-te-mear, pôr-te-mear, pôr-te-mear Pineapple, pôr-te,узset, eu te gober, a pôr-te-mear Apa-behindes? Okay, Obs animal